Seja bem-vinda, minha rainha, seu homem está aqui Preste a te fazer feliz com o jeitinho Falando no ouvido baixinho Apertando a cintura no puro carinho Entre elas as minhas mãos puxando firme Teus cabelos, te pego no colo de frente Põe o espelho, coloco deitada de lado Em pé de joelho, não dou sossego No carro, na moto, na construção Na rua escura, no escadão Atrás do muro, no da estação Debaixo da plataforma, seu chonô Dentro do elevador, seu coração parou Pede pra atirar, pra colocar pra não parar E eu só ouvindo você Gemendo o meu nome, eu massageando O seu ponto com o dedo te chupando Te levando à loucura Olha o seu homem comandando Se merecer, obedecer Repito tudo pra você E farei de você a mulher Mais famosa Hoje sou seu lazer Aproveita cê vai ter várias horas de prazer Famosa, hoje sou seu lazer, aproveita cê vai ter várias horas de prazer Famosa, hoje sou seu lazer, aproveita cê vai ter várias horas de prazer Famosa, hoje sou seu lazer, aproveita cê vai ter várias horas de prazer Famosa, linda, cheirosa, maravilhosa, gostosa Na posição de quarto, bato forte, firme e rápido Colado, grande, sereia que dança e rebola Pupai, em cima da mesa, sobe e desce, me mordendo, me arranha, desce é o plano A sua hora chegou, peguei no seu pescoço, cê gozou e o pai continuou beijando A boca e o corpo todo, se merecer, obedecer, repito tudo pra você Mas que isso cê vai ter, cê vai ter banho de loja, de joia, doce, gabane Misturado com a irmã e vai viajar de Dubai ao Qatar Encostar lá em casa no domingo pra ficar Passear, beiramar, janta e lhe automar Limpo, silicone, cartão black, cê vai ver se merecer Vários procedimentos você vai fazer E parei de você a mulher Mais famosa Hoje sou seu lazer Aproveita, cê vai ter várias horas de prazer Famosa Hoje sou seu lazer Aproveita, cê vai ter várias horas de prazer Famosa Hoje sou seu lazer Aproveita, cê vai ter várias horas de prazer Famosa Hoje sou seu lazer Aproveita, cê vai ter várias horas de prazer Famosa DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas